Quarta escola a destilar, presidida por Fernando Horta, carnavalesco Jaque Vasconcelos, diretor de carnaval e harmonia, Fernando Costa, primeiro casal de mestre sala e porta bandeira, Matheus André e Denadir Garcia, coreógrafo da comissão de frente, Sérgio Lobato, bateria do mestre Casa Grande, rainha da bateria, Lecha, intérpretes, Vantuíra Oliveira, Henrique Tavares, um interessante passeio pela Bahia de Todos os Santos, no litoral da Bahia, onde o Brasil começou a sua história. Atenção, sapucaí, com o enredo, é onda que vai, é onda que vem, serei a Bahia de Todos os Santos, a se virar no samba da minha terra, vem aí, a Unidos da Tijuca! É, tá aí a Tijuca de volta com muito axé! Vamos cantar! Vamos cantar! E o que é bom se repete! É a nossa saudade! Vamos cantar! A nossa puta aí! E o amor vai vencer! Erê! Essa nota é sua! É sua! Erê! Vem provar doce mel Doce mel Fora Nanda, Tijuca Vem brincar no coré Essa mata é sua É sua Vem provar doce mel Doce mel Fora Nanda, Tijuca Vem brincar Vem brincar no coré Alto céu Alto céu De Tupana e Urubarim Duas forças que vão fluir A energia de Monanga Equilibra o bem e o mal Um lugar Onde as pedras podiam falar Hoje vão ressortar A beleza singular Daí a Bela e a milidosa Mas a corra de loja Usa a cor pra me tocar E nasce ao eu Curumim De olhos alegres Sempre assim Presença tão breve A higienidade Socorro e a maldade E nasce ao eu Curumim Seus olhos alegres Pois o bem é maior Oi, 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 oi Vai me desistir Vida ligeira Vida ligeira Passageira Plantada no solo Tá por emoção De pele Perfeira Mostrando de uma nação Vida inocente Vida excelente Nós hoje eu vá me acampar Florece imponente O povo do Guaraná E se a corpisa e o povo chegarem na aldeia E se essa flecha for a mão é ressurgir E sorri quando o sol ressurgir Nesse dia eles vão tremer E o amor vai nem ser Essa batalha é sua Vem tomar doce mel Doce mel Paraná da Tijuca Vem brincar no moreno Essa batalha é sua É sua Vem tomar doce mel Doce mel Paraná da Tijuca Vem brincar no moreno Al do céu E aí Al do céu De Tupaná e Urubari Duas forças que vão fluir A energia de Monangue Que brilha o bem e o mal O lugar O lugar Onde as pedras podiam falar Onde os irmãos deixam calma A beleza A beleza A beleza A Iã É a Miami Nossa Faz a folga de loja Usa a folga E voa E nasca o eu Com mim De olhos alegres Sempre assim Mediça tão leve A injeitade Socorro e a maldade E nasca o eu E nasca o eu Com mim Seus olhos alegres Ao tempo Pois o bem é vai A gente vai Vida ligeira Vida ligeira Vida ligeira Vida ligeira Massa cheia Plantada no sol Da pura emoção De pele Vermelha Os frutos de uma nação Vida inocente Vida excelente Ao som de uma águia cantar Floresta, floresta imponente O povo do Paraná E se a cobiça e o povo chegarem na aldeia Deixa a força, a mão é ressurgir E sorribando o sol reluzir Descende, eles vão beber E o amor vai vencer Essa mata é sua, é sua Vem tomar doce mel, doce mel Paraná da Tijuca Vem brincar, vem brincar no poder Vem tomar doce mel, doce mel Paraná da Tijuca Vem brincar no poder Que ritmo? Toma! E aí, Sabucaí? Vem aí o banho de axé O banho de alegria, de energia Vem aí o banho de alegria 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 Pra ô, meu pai, pra ô De nua eê Da calcinha da igrexinha Do fantasia doce Da louva no jantotório Da salta, meu pai, xão Pra ô, meu pai, pra ô Música O Banho de Axé 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 E todos os santos, um banho de axé, nunca a política Um banho de axé nas águas do chão Só que julgando, valendo quebrancos De toda a Bahia, de todos os santos Oh, mãe, deixe-me os pelos cálculos De jogar no mar interior, com vida ao barco E morrer nas outras canças